Bom dia a todos. Vamos dar por aberta a reunião da Comissão de Representação destinada a acompanhar procedimentos anunciados pelo Governo do Estado destinados à agilização da cobrança da dívida ativa. Estando presente o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e o deputado Dionísio Lins. O deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, como presidente da Comissão de Tributação, iniciou vários passos destinados a acompanhar também e até a fiscalizar as iniciativas do Governo destinadas à cobrança da dívida ativa. Na audiência pública aqui à vida, promovida pela própria Comissão de Tributação, foi anunciada a intenção do Governo de transformar a cobrança da dívida ativa em securitização da dívida. E naquela audiência ficou a impressão de que alguns setores têm um sentimento de que essa securitização não é benéfica para o Estado e pode se transformar num mecanismo de um novo endividamento. Muito bem. Estando o Estado, sendo o Estado uma espécie de avalista, de uma forma indireta de empréstimo. E aí foram, a partir dali, depois de instalada essa comissão, aprovamos o convite, já que é uma comissão de acompanhamento que não tem poderes de convocação. Então, decidimos convidar, primeiro, o próprio procurador-geral do Estado, Aristides Espínola, mas também começar por ouvir a representação dos auditores fiscais da Fazenda. porque parece que existe um conflito entre cobrar a dívida ou fazer a securitização da dívida. Na verdade, depois, então, convidamos o presidente do sindicato, os auditores fiscais do Estado do Rio de Janeiro, que se faz representar por um ex-presidente e, hoje, vice-presidente, o nosso já conhecido amigo Ricardo Brandt. Diretor Jurídico. Que é o Diretor Jurídico. Então, eu vou pedir, claro, que desde que queiram fazer uma intervenção inicial, participação do deputado dos Paulo e do deputado Dionísio Lins, mas o foco que eu gostaria de solicitar, que fosse o foco da manifestação, é a questão da conveniência ou não. Qual é a posição da entidade que representa os auditores fiscais em relação a esse aparente conflito, conflito entre cobrança e securitização. E, obviamente, que tudo agora é apresentado como o caminho de salvação das finanças do Estado. Eles são capazes, não é? De praticar qualquer ato, tendo isso como rótulo, não como conteúdo. Então, é buscar a posição da entidade em relação a explicações sobre o significado da securitização, o que é a securitização, e esse conflito entre securitização e cobrança, e se a entidade tem uma posição favorável ou contrário. Então, deputado Luiz Paulo, Paulo, por favor. Senhor presidente, bom dia. Deputado Dionísio Lins. Doutor Ricardo Brant, advogado? Baixarão em Direito. Baixarão em Direito. Ainda bem que o Baixarão em Direito não se confunde com advogado, não é um desapreço ao advogado. Mas, eu só queria perguntar ao senhor, inicialmente, se o senhor conhece o edital. Se o senhor já o leu, se o senhor o tem. Da securitização. Está aqui comigo. Da securitização. Bom dia, presidente e deputado Paulo Ramos. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputado Dionísio Lins. Demais membros aqui presentes. É importante, nesse nosso papo, se o senhor me permitir, fazer um pequeno preâmbulo da nossa discussão. Eu estou aqui como, não estou como um técnico, eu estou como um agente político da carreira dos auditores fiscais. Então, isso é... Então, a profundidade que eu tenha, a compreensão técnica desse objeto da securitização, da cobrança da dívida ativa, eu tenho ela dentro do exercício da minha função. Inclusive, no atual momento, eu trabalho fazendo perícia para... para os processos em que a litígia tributária na procuradoria da dívida ativa, os processos estão em juízo. Então, esse meu trabalho hoje na instituição me permite ter uma visão mais privilegiada do contencioso tributário. Agora, que deixar bem claro aqui, que, a despeito de todo esse conhecimento, eu estou aqui como... eu não vou me sentir confortável em fazer, vamos dizer assim, explanações ou discussões técnicas, não sempre... é só para ter essa clareza do viés político, da minha... da possibilidade que eu tenho de contribuir para esse debate. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de destacar. Mas, deputado Luiz Paulo, eu... eu não li em profundidade, a gente não debateu em profundidade na diretoria do Sinfreg, aspectos particulares desse... Eu só tenho o edital. Aqui comigo não, mas... Mas eu tenho lá. Temos. Não, é que se eu não tivesse, nós iremos lhe oferecer uma cópia. Na verdade, só para dizer, o Ricardo Antti está aqui representando a entidade. Sim, sim, só para deixar claro isso. Na verdade, para ver aqui uma eventual oposição dos auditores fiscais enquanto entidade representativa. É só isso. Eu queria só adendar ao que colocou o deputado Paulo Ramos. É que eu tenho uma outra questão a mais em relação à securitização da dívida ativa. Que é uma questão de fundo. Eu acho que a cobrança da dívida ativa é uma função de Estado. se é uma função de Estado, compete a funcionários concursados do Tribunal de Justiça, aí o juiz, especificamente, aos auditores fiscais e aos procuradores concursados o exercício da cobrança da dívida ativa. E a mais ninguém. seria, no meu entendimento, indelegável essa prestação de serviço. E a securitização da dívida ativa, apesar desse nome pomposo, ela nada mais é que uma delegação a um banco para fazer essa cobrança. este é o meu ponto de vista. Então, queria que também na sua explanação, o senhor pudesse também abordar sob a ótica dos auditores fiscais que o senhor representa, essa questão. Só isso. Deputado Felipe, que o senhor Felipe seja presente também. Obrigado. Olha, senhor, deputado, a posição dos auditores fiscais enquanto coletivo, enquanto carreira, é absolutamente alinhada com o entendimento do senhor. Algumas, a gente tem informação em outras oportunidades que tem uma toda vez que alguma função de Estado ela passa por alguma tentativa de ser privatizada, os resultados, eu não tenho conhecimento de alguma dessas iniciativas que tenham chegado a um bom termo ou dado um desempenho muito melhor do que o Estado tem. logicamente, a gente tem essa questão, então, por definição, a posição essencialmente, a gente está totalmente alinhado com o que o senhor falou. Funções de Estado, elas, o Estado não pode, se esses problemas na, vamos dizer assim, no desempenho desse setor da administração estatal não estão trazendo resultados esperados, é de se esperar que o próprio Estado faça uma avaliação dos gargalos e possa trabalhar nisso. A gente tem, falou-se aqui, a gente esteve presente na última audiência pública aqui, e ficou bastante claro para todo mundo que assistiu, que a estrutura da justiça, da justiça fluminense, para atender a toda essa demanda da dívida ativa, parece que está aquém do que poderia estar. Isso foi uma opinião ventilada aqui que não sofreu nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma contestação, apesar de, salvo engano, não ter representante do tribunal aqui naquela audiência, mas parece que foi um consenso a respeito disso. A gente tem também a própria normação legislativa acerca da cobrança da dívida ativa, que é uma, como toda legislação no Brasil garantista, lenta, com várias instâncias, isso interfere na velocidade de cobrança dos tributos. A gente não pode perder de vista que a rotina para a constituição do crédito tributário, e até da discussão desse crédito tributário em esfera administrativa, acaba sendo muito mais célere que há a cobrança judicial. Então, um auditor fiscal, ele pode ir a uma empresa em janeiro, e em dezembro, esse crédito tributário já está sendo oferecido lá para o juízo, se caso não houver contestação administrativa e tudo, com celeridade chegar lá. Agora, chega na justiça, ele vai ter que se submeter ao rito previsto na legislação para cobrança daquele crédito tributário, que é muito mais lento. Então, o fato de todas as dívidas ativas estarem sobrecarregadas de créditos tributários, a gente pode buscar culpados apontando o dedo para a qualidade do crédito tributário que está sendo constituído, se quiser olhar para a fazenda pública, para o desempenho da procuradoria da dívida ativa, para o desempenho do poder judiciário, mas, objetivamente, esse grande estoque de dívida ativa que tem lá, só que a engenheira é uma baita de uma caixa d'água com uma torneirinha lá para sair. Então, é um problema se a gente olhar para esse estoque de dívida ativa e começar a buscar culpados, a gente vai achar vários culpados e não vai chegar, vamos dizer assim, não vamos conseguir dar a solução que eu acho que a sociedade espera. Então, o trabalho que vai envolver o legislativo, com certeza, na formulação de leis, vai envolver o judiciário, refletindo-se a estrutura do judiciário hoje, no estado do Rio de Janeiro, tem uma dimensão adequada ao volume de crédito tributário que está sendo inscrito, e a procuradoria também, a própria fazenda, na qualidade do crédito tributário que ela está inscrevendo, vamos dizer assim, se ela está sendo bastante diligente na cobrança administrativa dela para levar o mínimo possível ao juízo. Então, são todas essas questões que lá estão. Então, eu acho que esse é o que eu tenho a afirmar. E tem um outro detalhe que foge a questão estrutural da dívida ativa, que é a questão conjuntural hoje. Hoje, o nosso estado, ele passa por um momento de absoluta falta de caixa. Eu acho pouco provável que se o estado não estivesse passando por esse momento de grave crise financeira, a gente ia ter espaço na nossa agenda para discutir a questão da dívida ativa. Então, o estado entra num momento econômico delicadíssimo e quando as pessoas começam a buscar soluções, e as soluções elas têm que ser para agora. Eu preciso de uma solução agora para botar dinheiro no caixa do estado para que o estado possa honrar. Então, é natural que as pessoas, olhando o volume de crédito tributário que está lá na dívida ativa para ser cobrado, olhando o desempenho, quer dizer, quanto daquele crédito tributário bilionário, eu acho que na União é trilionário, quanto que efetivamente aquilo está dando de receita para o estado dentro daquele exercício. é natural que venham as soluções, olhando com os olhos voltados para ali, que venham soluções para resolver a questão de curto prazo. Essa proposta de securitização da dívida ativa de vender são debates periódicos que ocorrem periodicamente com as questões mais, toda vez que o estado está numa situação financeira que precisa achar dinheiro para fazer um projeto, para pagar as contas, olha-se para a dívida ativa e vê essa solução que é o que? É a solução do momento, é rápida e vamos dizer assim, tem, politicamente, é bem mais fácil de os argumentos para essa securitização serem aceitos do que num outro momento. Agora, qual é o problema nosso? Se a questão desse momento o Rio de Janeiro equacionar a questão financeira dele e não depender mais de ser da mão para a boca como está agora? Acho pouco provável e aí eu acho que tem que ser um esforço nós instituição o poder legislativo a minha carreira os auditores fiscais tanto os colegas que estão hoje na administração quanto a gente que tem responsabilidade de representar o sindicato perante os outros agentes políticos e a sociedade não deixar esse debate morrer. Evidentemente que os auditores fiscais vão fazer de tudo para nesse debate tentar mostrar que a questão da securitização da dívida ativa não é solução para a dívida ativa não é solução para a questão de caixa de curto prazo do Rio de Janeiro. Agora, que nós nessa conclusão que nós não tiremos da agenda a questão e que nos impeça de daqui a dois três quatro dez anos que honestamente é um prazo que não seria de todo assim irrazoável para encaminhar soluções estruturais para o problema da dívida ativa que esse debate morra. Eu acho que é por aí. Deixa eu fazer uma conselho. O que é a securitização? O nome securitização significa o que? É fazer um seguro emitir títulos? O que é a securitização? Eu não vou entrar nas minúcias técnicas porque a possibilidade de eu cometer algum equívoco aqui e um equívoco brutal agora objetivamente. Em tese o que é a securitização? É isso? Eu faria uma definição assim para a conversa de não técnicos leigos seria uma terceirização da cobrança do o Estado terceirizar aquela atividade para um ente público em tese que hoje com uma avaliação de ter condições mais adequadas de ter agilidade para fazer aquela cobrança que o incômodo que essa solução da securitização ou qualquer outra privatização ou terceirização vem o que? De uma constatação da ineficiência do Estado em gerir determinado setor então dá para a iniciativa quer dizer existe uma 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 por vezes fundada crítica à qualidade do serviço público né e como contraposição a essa crítica uma elogiosa opinião acerca do desempenho da economia privada então essa dicotomia fala assim não está bem com o serviço público entreguemos ao setor privado eu particularmente eu eu não eu não eu não vejo como vamos dizer assim nociva esse debate em absoluto a gente discutir o espaço o tamanho do Estado novamente no tamanho da crise que a gente está eu diria que é oportuno agora como o deputado Luiz Paulo já tinha afirmado é relevante nesse debate a gente ter clareza da das premissas do debate funções de Estado não vamos lá eu vou sair da minha área vamos sair da minha área agora eu acho que não passa pela cabeça de ninguém a gente privatizar a segurança pública não passa quer dizer porque é muito cristalino para o cidadão e até para os agentes políticos mais relevantes que a polícia ela é um serviço de Estado é uma atividade de Estado que não cabe a terceirização então nós temos essa clareza quer dizer eu acho que é quase um consenso eu acho que raras vozes iriam se levantar para defender a privatização das forças de segurança pública ou mesmo até o exército não podia contratar escritórios de investigação criminal de detetives particulares para investigar crimes tendo em vista a afirmação que fazem de que a nossa polícia judiciária não consegue elucidar além de 10% dos casos deputado deputado no meu debate eu gostaria quer dizer a gente espera travar um debate com suficiente clareza objetividade profundidade para que essa observação que o senhor está fazendo acerca da polícia a gente possa fazer uma observação com o mesmo tom do mesmo tamanho da mesma forma acerca da constituição do crédito tributário administração tributária e cobrança desse crédito tributário em juízo mas depois deixa o deputado fazer a intervenção dele que na verdade depois eu me manifesto sobre o foco que eu considero assim oportuno para esse momento eu queria fazer para sua reflexão e dos senhores deputados duas observações uma especificamente sobre a securitização a securitização é um nome bonito para driblar a legislação porque em termos o que é isso nós temos aí 77 bilhões de serviço dívida ativa fazenda através da sua companhia fluminense faz um recorte dessa dívida ativa imaginemos que o recorte seja de 21 bilhões seriam os melhores créditos tributários mais plausíveis de poderem serem cobrados em juízo mas isso vai demandar tempo hoje essas cobranças rendem aos cofres públicos 500 600 milhões por ano vamos admitir que num sistema bancário ele possa dobrar então essa cobrança de parte desse recorte porque muito não vai ser cobrado vai levar x anos 6 7 anos aí o estado diz assim olha esse recorte aqui de 21 bi se o senhor me oferecer um lance de 1 bi o senhor leva o recorte se o senhor cobrar mais de 1 bi ao longo dos próximos anos é o seu ganho se cobrar menos o senhor perdeu então na verdade ele vende crédito pelo valor de face e antecipa esse dinheiro da cobrança é como fosse uma operação de crédito mas na verdade na verdade é uma terceirização do serviço uma terceirização do serviço que inexoravelmente o estado vai perder porque se o estado não fosse perder não ia ter ninguém interessado a famosa mais valia que nós não é mais valia de incorporação imobiliária não é mais valia da teoria marxista vai ficar para o capital e não para o estado então por uma degola de receita é uma operação que inexoravelmente o estado vai perder por isso que se assemelha um empréstimo você respira naquele momento mas depois você vai pagar com juros e correção monetária só que tem que na seguratização além dos juros e a correção monetária vai ter que ter um lucro daquele que antecipou o capital então no meu entendimento é uma operação nefasta que beira a ilegalidade a inconstitucionalidade porque está usurpando uma função de estado então essa é a primeira questão deputado Paulo Ramos sobre a securitização e segundo é uma outra questão deputado deputados presentes sobre a nossa receita deputado Paulo Ramos pensa bem e o senhor é um homem profundamente ideologizado o nosso estado na receita está privatizado porque veja só vou fazer um um somatório de grosso modo vamos lá incentivo fiscal não é a privatização das receitas é ou não é quanto é que a gente perde por ano nove bilhões dívida ativa como querem fazer agora é uma privatização maior mas já é uma privatização porque a segurança a troco da segurança jurídica você fez um embrólio jurídico que a cobrança é uma grande dificuldade então lá tem 77 bilhões né e a gente só cobra 500 se isso pudesse ter uma agilidade jurídica mudar quem tem maiores escritórios de focacia são aqueles que menos pagam dívida ativa então nesta brincadeira aí a gente possa estar perdendo outros 500 milhões que se dobrassem o valor são 9 bi e meio vamos avançar lei candir lei candir se o petróleo que a gente está exportando nós recolhêssemos o ICMS dava mais 4 bi por ano já tem aí 13 bi e meio e agora por último royalty participação especial metodologia que nós estamos hoje aplicando está defasada porque eu só considerava o petróleo do pós-sal tentamos mudar a metodologia quando tudo ia acontecer veio um decreto do Temer que mudou tudo e com isso quiçá a gente deixe de arrecadar um bi a mais então veja como em todos os segmentos o sistema está privatizado a gente está na mão o Estado está na mão da iniciativa privada e essa brincadeira que a gente está falando aqui pode chegar facilmente a 14 bilhões de reais e recentemente eu vejo nos jornais vossa excelência deve ter visto lá a prefeitura de Macaé não sei quem pagou aquela matéria bota lá menos royalties mais investimento quer dizer mais privatização aquele jogo empresarial que para investir não tem que ter pagar imposto nenhum quando o Macaé devia dizer que dizesse mais investimentos e mais royalties fazendo consonância com o discurso da ANP e da própria Petrobras então fica difícil da gente sair desse buraco se isso não for entendido inclusive deputado Paulo Ramos aqui no parlamento porque eu fico lá no plenário e vossa excelência é atento quantos e quantos discursos contra o excesso de incentivo fiscal basta ter um projeto de lei na casa a emenda de tudo quanto é jeito para manter o status quo e de todos os partidos políticos sem exceção não estou citando o XYZ então essa é a questão de fundo se a gente estatizar a receita tirar as garras da iniciativa privada da receita o Rio de Janeiro pode ter saída porque de outro lado você fica com discurso só na despesa tem que reduzir a despesa tem que reduzir o salário não pode contratar mais não pode fazer concurso público não pode não pode não pode não pode se não pode não pode não pode cada vez mais você entrega a receita a iniciativa privada até porque deputado Paulo Ramos na despesa na despesa a corrupção é varejo na receita é atacado é só pra ir eu quero eu quero aproveitando a intervenção sempre pertinente aguda deputado Paulo quero aproveitar a sua presença aqui para que haja porque eu poderia aqui emitir várias várias posições inclusive a CPI que foi requerida pelo partido que eu integro sobre a questão do incentivo fiscal está aí atropelada de alguma forma mas não quero tratar disso eu quero tentar trazer aqui para a comissão o foco sobre o debate que eu digo exclusivo da securitização porque a expressão securitização ela não é um termo a ser colocado para qualquer coisa securitização representa o que? fazer um seguro o que que é a securitização? o que que é isto? já há a entidade conhece algum exemplo de securitização de dívida que é o que eu sei isto lá em Belo Horizonte agora está lá uma CPI na Câmara sobre securitização pela informação que eu recebi essa empresa criada contrata um banco que vai emitir debêntures para ter o dinheiro para a contrapartida no contrato com o Estado e essas debêntures que são títulos elas serão garantidas pelo Estado é não eu estou dizendo que eu não sei o que vai acontecer eu estou dizendo algo que já aconteceu por exemplo em Belo Horizonte eu não sei como vai acontecer aqui o que eu sei é que não vai aparecer um milagroso nem um banco nem uma empresa a empresa que está aí constituída que aliás eu quero submeter a apreciação dos membros o convite a ser feito ao doutor Paulo Taffner que é o que preside a empresa que foi criada a gente ouvi diz assim eu a priori sou o contrário sou mas eu mas na verdade eu sou o contrário a partir de informações que eu tenho do que é nocivo para o Estado além dessa questão de ser uma função de Estado intransferível mas que pode ser que está sendo transferida mas o tema ainda que eu imagino que é ter a compreensão de como se dá essa securitização para saber o seguinte olha então é vantajosa mas se é uma forma simulada de empréstimo tendo o Estado como avalista lá na frente quando os títulos vencerem quem é que vai ser cobrado então é é é aí vem convidamos a entidade que agora está aqui representada pelo Ricardo Brantes para dizer a entidade como porque a entidade tem a sua independência a grande questão é como como representativa da categoria dos fiscais que são os responsáveis em última análise pela ação do Estado que resultou na inscrição da dívida ativa existe uma frustração a segurança às vezes comparações estapafúrgias a gente prende a justiça solta ainda assim a gente monta e escreve na dívida ativa e o Estado não cobra então o que eu estou fazendo lá qual é a responsabilidade que a representação dos auditores fiscais tem no sentido de de fazer com que a ação da categoria tenha a repercussão que é a repercussão necessária e esperada se não fica tudo um faz de conta fica uma fraude aqui deputado Luiz Paulo já estava aqui deputado Dionísio também estava quando houve aquela aquela CPI que resultou em algumas punições mas o que que acontecia o procurador geral do Estado que era o titular lá da cobrança da dívida ativa tinha uma empresa de consultoria a procuradoria geral do Estado perdeu e tinha a autoridade de cancelar a inscrição na dívida ativa um dos resultados positivos daquela CPI foi que a procuradoria geral do Estado perdeu essa prerrogativa e aí o que aí o cara falou assim eu tenho uma empresa de consultoria mas eu sei o lado que eu estou quando eu estou do lado do Estado isso é uma brincadeira mas a procuradoria do Estado quando cancelava a inscrição da dívida ativa nem comunicava a fazenda mas assim qual foi o erro que nós cometemos para que ficasse impossível a cobrança que as provas são frágeis mas o Conselho os recursos perderam tudo mas tinha que ter o chamado feedback vamos corrigir então já que estamos multando mal estamos sustentando de forma precária os argumentos que orientam a inscrição na dívida para uma cobrança posterior mas não havia nada encerrava ali era tudo igual a batalha naval trabalha 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 água então na verdade eu imaginei e espero ter essa a vinda aqui para essa questão o que é e como pode se dar essa securitização o que que é isso e qual é a visão da entidade em relação a essa frustração se é que foi não deputado antes do senhor responder acho que a gente pode ter um contraponto aqui das ideias anteriores agradeço a sessão da palavra ao presidente dando bom dia a todos presidente o estado nessa fiscalização da execução da dívida ativa ele de fato padece de uma ineficiência que é flagrante vejamos a gente realizou a gente não o tribunal de justiça realizou o mutirão da dívida ativa que curiosamente só atingiu os pequenos devedores mas ainda assim o fez está lá o mutirão um arrecador basicamente enfim valores irrelevantes não fez mutirão nenhum tem que dizer isso ainda não houve mutirão houve para o estado noticiaram não houve e fizeram na décima segunda deixa eu dizer uma coisa não houve mutirão não vamos partir para aquilo que divulgaram não aliás essa comissão um dos propósitos é contribuir para que haja o verdadeiro mutirão justo não ser uma mentira inclusive poderíamos deliberar a respeito questionando o tribunal a respeito dessa suposta mas nós vamos fazer o propósito exatamente esse vamos continuando deputado e de fato a dívida do estado ela não é lastreada em nenhum tipo de garantia real ela não é hipotecada de nenhuma maneira como é a dívida municipal que você tem o IPTU que mal ou bem você vai lá e pega o imóvel como garantia ao estado no recebimento dos seus créditos a PGE se encontra basicamente afogada em tudo quanto é processo em 20 anos de tramitação não é um não são dois se a gente fizer um espelho das execuções fiscais ajuizadas há mais de 20 anos eu não tenho dúvida que a gente chega a 30, 40% do que hoje está judicializado bom eu estou dizendo isso porque ninguém gosta ninguém fica feliz de imaginar um bradesco da vida recebendo um valor de securitização da dívida quando na crise todos os setores caíram por exemplo e você vê os bancos aumentando 15, 20% dos seus lucros na distribuição dos lucros aos seus acionistas mas o fato é hoje a gente precisa desse caminho hoje a securitização se tornou e eu tenho sido um defensor da ideia uma porta de saída para essa bola de neve que se tornou agilitativa nós não estamos eu tenho que dizer isso nós não estamos aqui colhendo a nossa opinião a respeito eu quero aproveitar a presença do convidado mas nós estamos discutindo aqui a conveniência ou não nesse momento da securitização a vinda do Ricardo Branche representando a entidade dos auditores fiscais é para que nós ouçamos a opinião da entidade e o que a entidade vê como sendo isso o que é isto para a entidade aqui nós não estamos olhando assim tanto que eu disse eu não sei eu a priori sou contra mas eu quero compreender para fundamentar a minha posição compreender o que é esta securitização o que é isto que não está esclarecido eu sou a favor do que agiliza eu entro um dinheiro no estado a frustração é até hoje porque na verdade e aí é uma situação dramática os escândalos estão acontecendo caracterizando que não houve fiscalização que as instituições inclusive o poder legislativo deixaram de cumprir com as suas atribuições de fiscalização as instituições estão funcionando mal o tribunal de contas o ministério público o judiciário o poder legislativo a procuradoria geral do estado fica um coluio e não é uma coisa deliberada é uma imposição do sistema isto vai acontecendo isto vai acontecendo quem deixar de reconhecer que o ministério público do estado do Rio de Janeiro está completamente acuado em função das coisas que vão sendo reveladas e que atestam não é uma omissão mas uma fragilidade não quero nem adjetivar do ministério público do Rio de Janeiro ao qual todos nós recorremos em determinado momento porque o poder legislativo diferentemente do poder executivo o poder legislativo é um colegiado aqui a gente não decide a decisão aqui é tomada através do voto então na verdade aqui agora é ouvir o Ricardo Brantes e fazer perguntas a ele sobre isto para que a gente entendeu agora depois na decisão final nós vamos ter a oportunidade de mas no momento é o seguinte o que que é isso esse deputado é ele informar pela entidade permitir permitir que eu conclua lá com toda exatamente nós vamos chegar lá mas a conveniência oportunidade diante a opinião dos deputados parlamentares representantes do povo tem que ser nitidamente colocada para até que o convidado saiba de que nessa casa encontra ressonância favorável também a essa ideia apesar de não ser a ideia ideal num conjunto de circunstâncias ideal que não é o que a gente está vivendo mas vamos chegar às perguntas aliás essa casa inclusive acho que o senhor nem deveria estar fazendo essa defesa porque essa casa já aprovou a própria mensagem da securitização garantindo assim que age inclusive a discussão dessa comissão mas o fato é o que o deputado Luiz Paulo e o deputado Paulo Ramos colocaram a problemática do valor de face que eu acho que deveria ser discutida como a metodologia da gente chegar nesse valor de face e qual a garantia a essas debêntures evidentemente que o que aconteceu se aconteceu em Belo Horizonte o estado de um lado pretendia receber do outro lado garantia uma garantia muito superior é como você fazer uma operação de hedge nas coxas você fazer um hedge de 130% sobre investimento que é óbvio que você vai ter prejuízo aquilo não foi uma securitização foi uma fraude isso aconteceu agora se os bancos tem melhores informações para cobrar outras entidades financeiras estou falando banco mas entidades financeiras de avaliar fraude ocultação de patrimônio depredação depredações inusitadas e propositais desse patrimônio é óbvio que ele consegue cobrar de uma melhor forma mas qual seria a sugestão de vossa excelência vossa senhoria perdão a questão do valor de faça como a gente chega nos valores cobráveis primeiro de tudo tem 77 bilhões metade faliu o resto não existe mais saiu do país fuga de capital etc como é que a gente chega num valor acurado disso e mais esse valor de faça seria dado pelos investidores a partir da emissão de debêntures ou outros títulos por exemplo esse valor não vai existir vai ser colocado em mercado a valor zero ou uma espécie de IPO e assim diante do investimento que tiver pelos investidores outros bancos outras entidades etc ele vai ganhar algum valor a ser percebido pelo Estado rateado pelo banco como é que vai ser isso quer dizer se eu só te fazer uma sugestão nós vamos trazer aqui o procurador geral do Estado para que essas informações sejam colhidas o volume da dívida do procurador do Estado ele está aqui representando a entidade dos auditores fiscais para ouvir a opinião da categoria sobre isto como a categoria vê ele já manifestou na intervenção do deputado Luiz Paulo que há o entendimento de que isto é uma forma de terceirização mas eu quero entrar no mérito da securitização para destrinchar os caminhos quais são os caminhos possíveis que a entidade vê na securitização quais são os benefícios na entidade refraseando então qual a melhor metodologia e se não puder responder agora que a entidade o faça que o senhor representa por escrito que deveria ser adotada na questão da securitização se é que a entidade aprova claro deputado Jânio Mendes também presente tem um detalhe também que a gente não mencionou aqui e que tem um peso relevante quando a gente enxerga a dívida ativa do estado que são as sucessivas anistias que foram patrocinadas aqui no estado então na hora da gente fazer qualquer avaliação de desempenho de qualquer setor a dívida ativa não é diferente disso a gente tem que tentar enxergar o que que foi realizado realizado a partir do trâmite regular da cobrança e o que foi realizado a partir de iniciativas legislativas e do poder executivo de dar desconto a dívida que está lá e paga então eu acho que se a gente na hora da gente analisar a dívida ativa e ver o que foi realizado o que não foi eu acho que valeria a pena a gente tentar fazer fazer esse corte enxergar o que que foi pago pelo trâmite regular da cobrança e o que que foi pago sob a égide de leis que beneficiaram e reduzir o valor ao pagar que uma outra questão que a nossa entidade a nossa carreira se bate é pela se há uma frustração como o deputado Paulo Ramos afirmou acerca da da gente constituir um crédito tributário e esse crédito tributário na execução não ter um trâmite tão assim com uma com uma velocidade de trâmite aquém da expectativa da nossa carreira e da própria sociedade mais ainda a nossa carreira se frustra quando há uma estrutura e aí eu só falo da estrutura há uma vamos dizer assim há um cipoal legislativo e burocrático na cobrança da dívida ativa que favorece a gente já falou isso aqui é vamos dizer assim é natural que essa dívida ativa e a cobrança qualquer dívida do estado se avolume e aí também é na hora do aperto tem a securitação da dívida mas tem também as as anistias estamos discutindo isso agora em nível federal é no mesmo contexto de uma uma questão é financeira desesperadora por parte dos entes públicos a união está entrando para o clube aqui do rio de janeiro o clube dos desesperados e as soluções rápidas vêm além da então vamos tentar enxergar aí da da nossa dívida ativa o que vem o que foi pago também sobre a INSTIA eu tenho certeza deputado que a gente a frustração da carreira nesse particular também é grande e a frustração da carreira e do bom contribuinte do estado do rio de janeiro maioria dos contribuintes a maioria dos bons contribuintes honra seus compromissos paga seus tributos é fiscalizado tem um custo para satisfazer as exigências do poder estatal acerca da fiscalização imensas são contadores advogados técnicos de informática um exército de pessoas para poder pagar suas obrigações em dia esse contribuinte que não só paga em dia como ainda gasta um dinheiro significativo para poder pagar isso em dia e não ser surpreendido por uma multa esse contribuinte pega o jornal abre lá e está lá mais uma anistia é uma frustração da carreira grande então neste debate sobre a questão da dívida ativa eu acho importante também a gente não perder de vista a anistia e se nós tivéssemos usar a anistia cada vez há 20 anos seria algo pontual mas a anistia tanto no no estado quanto na união quanto imagino até que não sei no município mas no estado na união algo recorrente isso já deixa de ser isso é um sintoma de um problema e aquele problema que eu falei deputado de uma de uma de uma estrutura jurídico burocrática lenta muito aquém da capacidade que o próprio estado tem de constituir crédito tributário e isso não vai ser não vai ser securitivo as anistias nunca resolveram esse problema e a nossa visão é que essa securitização vai ser a mesma coisa da anistia está lá o doente lá a gente vai dar o antitérmico a temperatura vai abaixar e agora assim a causa realmente o mal que o aflige não vai ser nem sequer arranhado sequer então eu a gente já teve a oportunidade de trabalhar na secretaria de fazenda com o doutor Paulo Taffner acho oportuno que eu traga aqui que eu tenho certeza ele é um profissional qualificado e eu tenho certeza que ele não vai ter problema algum em responder as dúvidas deputado que são nossas também é um é um vamos dizer assim é uma é para iniciados assim para quem quem com a base nas informações que nós obtivemos na imprensa ou a gente lê nesse assunto específico a gente ter ler a documentação é um tema extremamente árido tanto que eu estou me reservando aqui a a a a o direito de não descer muito fundo nesse assunto porque eu acho que ele merece uma uma luz nele eu acho que o senhor aí está os deputados a alerje está fazendo esse papel jogar a luz nisso então o senhor está nos transmitindo é que a própria entidade ainda não tem um conhecimento sobre o que que é isto é e e precisa ter essa informação para poder se posicionar é isso que eu estou entendendo sim claro claro ainda o tema está por demais assim estruturalmente deputado Jorge Felipe já respondendo o senhor estruturalmente assim por definição a segurança pública administração tributária da constituição do crédito a sua execução a sua a sua extinção quer seja na esfera administrativa quer seja na esfera judicial ao entendimento da categoria que são atividades de estado entretanto eu acho que servidor público algum cidadão algum pode estar refém de de uma convicção tão inabalável que não não se permita mudar de ideia agora a quantidade de informações que a categoria então a categoria solidamente tem essa convicção agora seria de uma arrogância até de uma contraproducência total se nós escudados nisso ficássemos no conforto da 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 impermeabilização a gente olha fechamos posição eu acho que a gente quer ouvir o nosso entendimento e eu acho que nesse caso a gente está bastante aliado com o deputado Paulo Ramos é que ainda há muita há muita luz eu acho para se jogar em cima disso a própria a tramitação do projeto aqui a dinâmica de debate da tramitação do projeto deputado Luiz Paulo ele é ele é quanto mais nessa nessa crítica ele fala pô o orçamento chega aqui aquele calha massa aquele catatau tem não sei quantos mal temos tempo para a lei votar então isso não o trâmite aqui ele é excelere porque as questões são urgentes e isso a gente tem que respeitar mas nada eu acho que é muito salutar que nós então muitas vezes essa vamos dizer assim essa rapidez permite ou que nós tenhamos uma impressão ou um entendimento que não é de repente o mais adequado coisa que de repente um maior aprofundamento um maior debate pode nos trazer maiores esclarecimentos e por que não uma 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 reavaliação de alguma posição por mais tóvida que seja eu acho que não tem nada que um um debate um aprofundamento uma explicação não possa convencer do contrário agora uma coisa na questão do valor de face uma coisa eu tenho eu tenho assim convicção é no estado de desespero financeiro que o Rio de Janeiro encontra-se quando propriamente até quando essa questão foi posta quando essa questão foi decidida votada e tal é é muito difícil alguém nesse grau de desespero conseguir fazer um bom negócio eu não sei há uma questão a nossa carreira ela sofre sobre isso nossos colegas aposentados eles por muitos anos eles é é é é é é é é precatórios formados decorrente de vamos dizer assim não é só a dívida ativa que é lenta para virar recurso colegas é época de governos anteriores processos de 20 anos a categoria debatendo 20 anos reduções arbitrárias de seus vencimentos 20 anos para começar a discutir 20 anos depois para formar o precatório e efetivamente encerrar então o problema não é do estado só se fosse só o estado que demorasse a receber a gente mas não o buraco é mais embaixo então a gente 20 anos chegava aos final dos 20 anos o colega tinha um precatório na mão e antes da que o o o governo do estado achar a solução que é a utilização do fundo da justiça para honrar essas dívidas os colegas tinham um título na mão de precatório que havia a liquidez dele era de futuro incerto e longo então esses colegas passaram é a frente os colegas em estado necessidade como o estado está agora o que restava ao colega vender esse precatório vendiam esse precatório por 20% 30% entende então o estado de desespero desses colegas para vender um valor vamos dizer assim um direito desse a receber vamos dizer um precatório tem lastro a dúvida era só quando é que eu vou receber que eu ia receber o lastro do precatório era o próprio tesouro então péssimos negócios foram feitos até que fosse equacionado então a nossa a nossa visão quanto ao valor de face da avaliação é que neste momento vai ser muito difícil o estado ter condições de fechar um bom negócio com quem quer que seja então passado se todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo estadual pela assembleia legislativa pelo governo federal para dar um mínimo de tranquilidade financeira para o estado e a gente tiver um pouquinho de tempo para respirar para jogar a luz para debater eu tenho certeza que mesmo que a concordando ou não gostando ou não isso venha efetivamente se concretizar eu acho que a gente pode o estado não tem nada perder logicamente desde que a situação financeira do estado seja equacionada e aí é uma cobrança que a sociedade tem que fazer também da minha carreira e aí o sindicato dos auditores fiscais do estado do Rio de Janeiro servidores responsáveis em colocar recursos para dentro do estado para pagar para pagar o precatório para pagar todo mundo para pagar salário eu acho que tem que ser cobrado mesmo a gente é cobrado e a gente espera ser cobrado muito e cobrado de forma dessa forma transparente como a gente está fazendo aqui entender os problemas para dar as soluções eu espero ter podido não esclarecer muito mas esclarecer na medida do vamos dizer assim do espectro aqui que eu tenho autoridade para debater nessa mesa que é o espectro político da minha carreira eu digo o seguinte se a entidade representativa dos auditores fiscais não tem ainda a compreensão do que é essa securitização como é que isso vai se dar então nenhum nenhum auditor fiscal foi foi chamado a participar desse processo eu teria que consultar a administração eu não não tenho conhecimento disso mas posso posso ter a informação e pedir até para que a própria receita informe porque nós vivemos uma situação que simultaneamente a divulgação de que seria feito um mutirão que não foi feito aliás nós estivemos no tribunal de justiça nós temos andado houve discussão sobre a impossibilidade que juízes não queriam que os serventuários queriam ganhar o mutirão não houve mas o mínimo esforço que foi feito com precaríssima articulação aumentou o volume da cobrança é isso só mínimo só em falar que ia ter mutirão só em divulgar já houve uma então e aí é uma situação que foi que me motivou nós estamos simultaneamente falando em mutirão e as providências para a securitização sendo tomadas a ponto de estar aqui naquela audiência pública realizada pelo deputado Luiz Mal com o procurador do estado ele próprio disse que não conhecia o procurador geral do estado doutor espínola por isso que a gente caminhou edital para ele ele disse que não sabia de nada então demonstra então alguma coisa alguma coisa não está casando isso vai ser feito para nos surpreender de repente já existe algum alguma articulação com um interessado selecionado se o estado pode negociar eu entendi da sua afirmação é de que há uma avaliação de que superadas algumas imediatas dificuldades do estado mesmo que haja a securitização será em bases melhores mas não há nós temos nós precisamos desvendar isto que não está claro não está claro agora surgiu uma dúvida foi eu aqui deputado Luiz Paulo que presidiu foi uma surpresa quando o procurador geral do estado disse aqui estava aqui estava sentado ali que a procuradoria geral do estado não sabia nada em relação a securitização e até deputado Paulo Ramos só uma curiosidade perguntado pela fazenda do edital a fazenda disse que tinha encaminhado ao TCE o TCE estava presente o subsecretário de fazenda desconhecia o edital o TCE não tinha recebido então a gente achou que estava em trânsito como alguma coisa em meio magnético podia ficar em trânsito e aí função dessa audiência nós oficiamos a secretaria de fazenda e ao tribunal de contas que nos mandasse cópia do edital e quem nos encaminhou foi o tribunal de contas depois que recebeu por isso que nós temos hoje então está precisando o seguinte então aí não é isso fica o seguinte o que é que nós também estamos quando eu diz assim então fica tudo um faz de conta faz de conta que fiscaliza faz questão coisa o conselho né tal julga tal inscreve na dívida ativa ninguém cobra alguns que foram os os com menos força política pagaram quem tinha ou foi anistiado e fica tudo e o estado sem recursos é só isso então no momento e é é assim é saber o que é isso presidente eu queria tirar uma dúvida que surgiu aqui algum meio algum precedente no brasil de alguma parcela da dívida ativa já judicializada após citação enfim que tenha sido securitizada isso não é possível né não tem eu desconheço não exatamente só para ter uma alguma alguma algo já aconteceu que foi exitoso não se não concomitantemente estaria certo tratar da da securitização ao mesmo tempo fazer um mutirão da dívida ativa no tribunal eu sei se eu falei aqui vou pedir cópia lá das coisas mas não eu estou para dizer o seguinte é isto quer dizer nós estamos vamos assim tateando no escuro e mais eu quero concordar com a intervenção eu não sei se eu vou ficar contra ou a favor agora a gente tem que conhecer para decidir é somente isto é saber mas assim não eu acho que isso aí resolve mesmo é bom não tem repercussão futura contra os cofres públicos eu vou pegar um crédito podre e vou trocar eu como vivi lutando contra os créditos podres usaram os títulos da dívida para comprar empresas na privatização disseram que é para diminuir o estoque da dívida entregaram todo o setor todo o setor petrocrime de fertilizantes entregaram as telecomunicações entregaram a Vale do Rio Doce e a dívida hoje é maior do que aquela então tudo bem como é que se diz o tempo passa a gente morre deixa de existir e as coisas continuam aí mas enquanto nós estamos aqui é pelo menos para conhecer a opinião favorável ou ao contrário tem que se basear no conhecimento do que é nós não estamos não estamos falando agora em tese nós temos que tratar concretamente aí depois de conhecer as bases assim não sou favorável ou sou contrário mas por enquanto não dá para ser favorável ou ao contrário vossa excelência deputado Jófilo teve razão a casa aprovou a criação coisa as coisas mas o fato de ter a não esgota o dever de fiscalizar em que bases as coisas vão acontecer é somente isso quer dizer eu 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 quero dizer é só olhar quando foi feito o requerimento de constituição nessa comissão de acompanhamento é para somar esforços no sentido de de salvar salvar as finanças do Estado aqui ninguém e nem quero dizer nem eu tenho eu não me morro por suspeição nenhuma não é isso não mas vai para conhecer e quando na audiência pública aqui não foi uma coisa até patética não uma coisa forpreendente a fazenda não sabia a procuradora geral do Estado não sabia então o mutirão não houve mas quando houve um mínimo de esforço conjugado melhorou a cobrança aí diz assim cobra aproximadamente 500 milhões por ano mas cobrava menos será que se houvesse mutirão mesmo não supera não passa a cobrar mais de um bilhão por ano para aí ajudar estamos em compasso na nossa ansiedade incontinente para salvar esse Estado é isso deputado Paulo Ramos para informar ao nosso doutor Brant se já foi levantado na reunião passada e a Adriana cedeu o código para todos nós tramita no Senado Federal o PLS número 204 de 2016 que exatamente modifica a lei 4.320 de 64 que a lei orçamentária cria aí o artigo 39A é permitido aos entes da federação mediante autorização legislativa ceder direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais inscritos ou não em dívida ativa a pessoas jurídicas de direito privado e aí tem mais um parágrafo e quatro incisos e um deles o quarto diz o seguinte compreender apenas direito autônomo ao recebimento do crédito e recair somente sobre os produtos de crédito tributários cujos fatores geradores já tem ocorrido e créditos não tributários vencidos efetivamente constituídos e reconhecidos pelos contribuintes ou devedores mediante a formalização de parcelamento e no parágrafo segundo ele diz que essas seções não ficariam enquadradas como operação de crédito como prevê a lei complementar a 701 de 2000 que é a LRF mas esse projeto de lei está com a relatoria desde o dia 7 do 8 de 17 ele não está aprovado ainda se ele não está aprovado entendo eu também que ainda não pode fazer essa securitização então é que as coisas são conjugadas eles estão preparando tudo para dar o bote quando para aprovar pá se o senhor tem conhecimento desse PLS e se não tiver para tê-lo até para nas suas análises né é isso levar em consideração porque a gente está exatamente acompanhando né porque se o senado e isso que eu levantei se o senado fez projeto de lei é porque ele foi demandado pelos estados e se foi demandado pelos estados é porque teve um parecer e eu me lembro esteve do Ministério Público e do mesmo procurador que atuou naquele parecer da pedalada dizendo claramente que isso era uma operação de crédito então é o Ministério Público Tribunal e se era uma operação de crédito não podia fazer porque os limites estão estourados então eles foram ao senado e o senado encontrou essa possível saída mas essa possível saída só é saída quando vira lei por hora não é lei é a razão da CPI em Belo Horizonte que fizeram antes da lei está aprovada hein deputado e mesmo se aprovado há que se discutir a constitucionalidade de você dizer que 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 empréstimo não é empréstimo quem diz que é a operação de crédito endividamento não é endividamento quem diz que não é a lei pode ir tão longe eu não sei é questão é que eu disse que não é a operação de crédito por causa dos limites de endividamento é uma forma de condomínio a discussão da constitucionalidade ela vai se dar no Supremo enquanto não declarado é constitucional mas a lei ainda não existe é uma proposta deputado Luiz Paulo deputado Jânio Mendes deputado Jorge Felipe deputado meu amigo Dionísio Lins a bem da verdade acredito eu que teremos possibilidades de alcançar melhores esclarecimentos trazendo aqui o doutor Paulo Tafner porque aí nós poderíamos e aí convidar também a participação eu queria dar eu queria dar uma sugestão a vossa silência compete ao tribunal de contas já que está lá fazer análise então na hora que vier essas pessoas que seja o procurador que seja o procurador trazer o tribunal de contas claro vamos fazer uma relação de convidados então eu vejo que se de um lado estamos frustrados por outro lado não porque na verdade a contribuição que eu considero relevante do nosso encontro de hoje foi nós concluirmos aqui com a participação do Ricardo Brandes que nós precisamos trazer o doutor Paulo Tafner porque aí a partir dele nós poderemos ter um debate que eu digo mais aprofundado mas com as informações e aí mobilizando também os outros aliás nem convém trazer primeiro o procurador do estado é melhor trazer logo o doutor Paulo Tafner se todos estiverem de acordo deputado Dionísio Lins deputado Jânio Mendes deputado Luiz Paulo deputado Jorge Felipe então como diz que o tempo ruge o senhor me dá só uma questão de ódio porque eu não resisto não resisto a um comentário que o senhor fez sobre os refis quando eu falei da apropriação do estado pelo ente privado o refis é mais uma dessas apropriações só que você tem que no refis como eu não tenho os números eu não sei nem avaliar quais foram essas perdas a própria continuidade dos refis é a desmoralização do próprio refis e o congelamento da dívida ativa então são soluções de curto prazo que agrava as soluções de médio prazo e queria trazer mais uma questão nós tivemos em 2009 e 2011 dois refis e o de 2011 foi pra perfeiçoar o de 2009 que não teve o resultado esperado e permitiu a troca de precatório por dívida ativa e aí o deputado Paulo Ramos dois problemas os municípios foram lesados que a gente vem cobrando em todas as prestações de conta e até hoje o estado primeiro foi a fazenda que jamais conseguia computar enquanto lesou os municípios até se chegar ao número final é claro porque quando você cobrou a dívida ativa os 25% de CMS ou 50% de PVA tinha que passar pro município que nunca foi passado mesmo que tenha trocado por precatório o dinheiro entrou e saiu então este é o primeiro questão e o segundo e aí não sei como mas vai ser necessário uma grande auditoria do Tribunal de Contas é que teve truta nessa troca de precatório por dívida ativa eu não sei dizer como mas que teve teve quem está dizendo não sou eu é o Ministério Público Federal de qualquer maneira nós aqui estamos de acordo independente que eu digo das divergências se convém ou não existe uma concordância em relação ao desconhecimento e até a impossibilidade de assumir de assumir uma posição então eu vou marcar fazer contato convidar o doutor Paulo Taffner para que ele aqui venha acredito que ele terá a possibilidade de vir com toda a boa vontade na hipótese de haver dificuldades vamos verificar se existe então algum outro mecanismo de convocação de mobilização para que mas que nós não podemos de forma alguma deixar de conhecer exatamente o que é qual é a formatação qual é o que é o significado para que a gente possa até apoiar e quem melhor que isso deputado presidente Paulo Ramos do que o mentor intelectual da ideia claro que é o próprio deputado posso fazer por não obrigado há 10 anos eu venho acompanhando de perto com assento na diretoria o relacionamento do sindicato dos auditores fiscais com essa casa e por acaso aqui tem a gente vinha de um relacionamento muito difícil a categoria passou ou instituição passou por duas CPIs aqui traumáticas e tal e a gente vem 10 anos reconstruindo um relacionamento que tinha chegado realmente extremamente delicado e nesses 10 anos deputado eu só tenho a agradecer essa casa pela generosidade de acolher a nem só acolher os pleitos mas dar espaço político para que a instituição a representativa da categoria tivesse espaço aqui para debater temas não só da carreira como da administração tributária então eu aproveito esse momento para agradecer o senhor aqui a toda a obrigado obrigado vou me convidar mas é o seguinte eu estou lembrando aqui e lembro com alegria o negócio da média um debate que houve no plenário da Assembleia Legislativa com a presença do doutor Paulo Taffner representando o secretário de fazenda na época e era um auditório muito cheio com os fazendários que aí também estão numa agonia muito grande porque os aposentados fazendários sem receber e o doutor Paulo Taffner fez uma referência falando da média da média a média aí o o engenheiro aqui deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha falou que ele tinha muita preocupação com a média porque você pegava os pés de uma pessoa colocava a menos de não sei quantos graus e colocasse a cabeça a média no forno no forno aí foi um horror daquilo então o deputado de média é meio preocupante na média era 38 mas na prática estava um pouco né mas enfim de qualquer maneira com alguma alegria se é que é possível encerrar o nosso encontro e agradecer muito Ricardo só que falo Ricardo porque agradecer sua presença e dizer que é isso mesmo nós entendemos que a entidade representativa dos auditores tem que ser sempre mobilizado tem esse papel mesmo de contribuir com o poder legislativo não contribuir com o estado do Rio de Janeiro então muito obrigado a todos está encerrada a nossa